Em relação a Central de Flagrantes, aquele prédio é uma parceria da Eletrobras com a Secretaria de Segurança Pública. Não existe previsão de deslocamento da Central de Flagrantes daquele local. Está sendo feito um estudo para um local mais apropriado. O secretário Coronel Rubens já manteve contato com alguns setores do Estado em relação ao novo local, mas isso não é para agora, nem para esse ano, nem para o ano que vem. Vai ser feito todo um planejamento de retirada até porque aquela Central de Flagrantes é a nossa única Central de Flagrantes da capital que abarca todas as ocorrências aqui da região metropolitana em capital. Então pode ficar tranquilo a população que nesse ano, nem ano que vem, vai ter mudança. Se essa mudança ocorrer daqui a dois anos, será feita para um local bem melhor, bem maior, adaptado a todas as necessidades que aquela central precisa. O secretário de Segurança importante, o Rubens Pereira, também está aqui. A gente já tratou desse assunto aí na própria Central de Flagrantes. Eu queria ver com isso em outros investimentos e outras perspectivas também para o melhoramento desse serviço que é ofertado aqui no Estado do Piauí, secretário. Em relação à Central de Flagrantes, nós já mantivemos contato com o governador do Estado e ele já autorizou o procedimento. Eu estou fazendo contato com a Secretaria de Administração, a Secretaria de Educação, inclusive, para que nós encontremos um outro local. Isso nós vamos fazer. Mas, inclusive, o projeto arquitetônico para uma nova central de flagrantes, nós já autorizamos os procedimentos para isso. Mas o mais importante é que nós estamos também fazendo algumas aquisições em caráter emergencial. Já fizemos entregas de viaturas. Iremos entregar outros equipamentos, até junho ou julho, para toda a segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Nós temos algumas obras também em andamento, em Vila Nova, Canto do Buriti, Domingos Morão. Também em andamento. São unidades integradas de segurança pública, são equipamentos novos que a população vai receber. Com certeza, hoje, com esse Plano Estadual de Segurança Pública, herdado aí da gestão do ex-secretário de Segurança, deputado Fábio Abreu, nós temos um rumo a seguir. E o primeiro eixo de atuação é exatamente o de valorização do servidor. Criar melhores condições de trabalho e é isso que nós estamos fazendo. Queremos, em relação à ocorrência da prisão dessas pessoas aí, envolvendo esse crime bárbaro do agente penitenciário em Parnaíba, enaltecer o serviço dos profissionais de segurança pública do Piauí, do serviço de inteligência, do serviço de investigação, da delegacia de homicídios de Parnaíba, todos integrando aí com a Secretaria de Justiça, daí a necessidade dessa integração com outros estados, como fizemos com o Pará, com Rodônia, esse resultado positivo. E agora, esses que praticaram este crime serão entregues, com certeza, à justiça e à justiça do Piauí para o julgamento. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Gorete Santos, a minha pergunta ao secretário seria mais ligada à Central de Flagrantes. Central de Flagrantes fica ali na rua, na Avenida José dos Santos e Silva, perto do cruzamento com a Avenida Miguel Rosa, uma área extremamente habitada, como era um posto da Eletrobras que se transformou num local onde tem celas, com presos e o risco é iminente. Pergunto, já há um outro local para a construção da Central de Flagrantes? Haverá um cuidado para colocar em uma área que seja menos arriscada? Haverá um cuidado para colocar em uma área que seja menos arriscada? Sem dúvida, essa é a ideia. Nós conversamos com o governador sobre isso e, como eu disse, ele já autorizou esses procedimentos. Já estamos com um arquiteto contratado para isso. Ele está elaborando esse projeto arquitetônico. Nós já nos reunimos, inclusive, com a coordenadora lá da Central de Flagrantes, com o delegado-geral, para que nós montemos agora uma Central de Flagrantes novas. Qual é a ideia do governador? É que nós façamos o atendimento. O atendimento daqueles que chegam à Central de Flagrantes separadamente, aqueles de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Então, essa nova Central de Flagrantes, cujo local ainda nós estamos verificando com a Secretaria de Administração onde vai ser, será uma Central mais adequada à realidade daquilo que nós queremos e das exigências do Ministério Público, das organizações de atenção nesses casos de flagrantes da lei. Muito obrigada, então, Secretaria de Segurança, trazendo as informações para a gente, Rubens Pereira. Sra. Elson? Obrigada.